Deixou assim o cabelo, olha, RBD. Gente, olha! Ah, que brilhoso! Me contrata em marca de shampoo. Parece até um espelho, ó. Opa, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, eu e o carro vermelho, dá tchau. Ixi, gente, eles namoram. Enfim, acabei de arranjar uma briga em casal. Hoje estamos aqui, eu e a minha bike, de novo numa aventura hollywoodianística. Não pra vocês, tá? Pra loja aqui, ó. Tem uma loja de Halloween aqui em Hollywood, em que vende, é... que vende mesmo coisas de Halloween. Parabéns, você é muito inteligente. Tem fantasias, coisas de decoração, dinheiro sendo gasto desnecessariamente, tem vários tipos de exposições. E eu vim aqui pra dar uma olhada. Não fui convidada pra nada, até porque eu tenho três amigos aqui em Los Angeles, mas eu quero uma fantasia. Nem só pra ficar em casa, sei lá, tipo, assistir um filme de fantasia e desligar. Tudo bem? Beleza? Youtuber também? Você é youtuber? What's your channel? PewDiePie. PewDiePie? Yeah. Acho que ele não acreditou. Então vamos explorar aquela linda loja com coqueiro, super conceitual. Ver o que tem ali dentro. Como vocês sabem, o Halloween Hollywood. Halloween Hollywood, meu Deus. Hello... Halloween? Não, Hollywood. Hollywood. Hollywood, não. Hollywood. Enfim. Parece média a mesma palavra. Enfim. Vamos lá, vamos atravessar, vamos explorar. Vendo se eu fechei aqui a minha bike, tá certinho, né? Não, não tentem adivinhar a minha senha, porque ela é impossível. E vamos lá. Muito bonito. Muito bonito. O menino atravessando, bonita. Meu nariz. Não, eu tô com meu ouvido meio tampado. Não sei o que aconteceu. Será que isso é efeito de Halloween, tipo... O que aconteceu? Foi difícil realmente achar essa loja no Halloween. Não. O que que eu ia falar? Ah, então... Eu procurei muito no Google a melhor loja de Halloween e eles apontaram essa aqui. Então, assim, eu vim da minha casa até aqui de bike, o que deu uma hora e meia. Então, apreciem esse conteúdo. Mesmo que você não goste de conteúdo, apreciem. Só por você ser gentil, entendeu? Se é gentil, tem que ter processado, porque eu faço isso. Sim, eu sou youtuber. Eu faço foto, assim, no sinal. Com vocês. São tímidos, né? Os americanos, eles são tímidos, geralmente. Ok, podemos atravessar. O que que é o que é? Você tá atrapalhando o meu atravessamento. Porra. 22 segundos, meu Deus. É muita pressão. Vai, 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 vai. 19, 18, 17. Aquelas, né? Tem pressão. Olha que legal. Aqui na porta já tem algumas ideias de fantasia. Menina palhaço. Gente morta. Teria muito bem pegar uma cestinha, mas não, eu não vou comprar nada. Só tô aqui pra olhar. Dá uma olhadinha. Tô pobre. Mas tem que deixar aqui minha mochila mesmo? Gente, eu não sei se eu confio nessas pessoas todas. Tá todo mundo muito louco, né? Sejam bem-vindos à loja de Halloween com uma infinitude de possibilidades para você ser o que quiser. Seja bem-vindo. Parece até mesmo que eu tô provando aí na loja, mas eu não tô. E esse pode ser o gerente, talvez. Será que eu peço alguma fantasia de graça? Olha só, aqui nessa sessão tem várias máscaras, vários tipos. O que é isso aqui? Tá meio difícil de colocar, né? Eu não sei. Eu achei um pouco grande esse nariz. Será que é porque ele tem esse nariz realmente ou porque ele é mentiroso? Porque parece outra coisa isso aqui, gente. É tipo... Não existe nariz desse tamanho. Não existe. Tem que fazer uma rinotaxia desse cara. Eu tô literalmente da mesma cor dele. Sabe aquele amarelo que não sai de casa? Acho que eu combino com esse machado. Eu e ele. Aí eu posso até, inclusive, já cortar o nariz pra fora, né? Achei genial a ideia. Meu Deus, eu acabei de achar uma máscara que, na verdade, foi eu. Olha isso, cabelo vermelho, lip tint. É exatamente a maquiagem que eu faço todo dia. Com o que eu converso nessa loja? Vocês estão usando meu direito autoral aqui. Hã? Com quem que eu devo falar? Que corra de máscara é essa aqui? Alguém pode me explicar? Isso aqui é uma abóbora? Abóbora vencida? Um velho enrugado? Meu Deus, isso aqui é muito quente. Eu tô com duas máscaras. Alguém me ajuda? Olha isso. Tô suando, eu tô derretendo. Adorei! Adorei a sua. Eu adoro isso. Uau! Isso aqui, com certeza, é a minha favorita. O cantor Marshmallow. Cantor? Ele, o que que ele é? Ah, ele faz umas músicas aí. Olha que da hora, gente. Embora amasse toda a minha rosta, porque é muito coisada. Isso aqui é símbolo da Playboy? Parecia assim numa festa, todo mundo vai pedir autógrafo, gente. Eu não acredito que a harmonização facial virou uma máscara, gente. Tô muito calor aqui dentro, mas vamos lá. Meu Deus do céu, parece que eu tô literalmente entrando dentro da vagina da minha mãe. Meu Deus do céu. 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 Adorei esse aqui, ó. Super real. Emoji de merda com o rosto do menino. Que, na verdade, poderia processar essa marca, porque tá usando o direito dele como ser humano, criança, pra tá no meio da merda. Mas a parte boa é que se você comprar, pelo menos, você não precisa nem usar o seu rosto. É só usar ele e pronto. Jogador de futebol ou Bob Marley? Eis a questão. É assim que a gente escolhe o nosso futuro, né? Você faltando ou não faltando na aula. Aqui também tem várias opções de mão, prazer. Aqui, ó. Tem essa aqui de lobisomem do mal. Tem essa aqui de caveira. Essa caveira tá meio gorda pro meu gosto, né? Inclusive, meu dedo é mais... Moça, com licença. Você não entendeu? Tipo, vai fazer chamada de vídeo no coiso? No mudo? Faz chamada de vídeo no mudo. O que eu tava falando? Não sei. Mas essa espada aqui, ó. É... Tem algum problema, né? Acho que não mata ninguém. Opa, moça. Desculpa. Aconteceu o caminho. Como eu não entendeu. Olha esse facão aqui, que medo. Quem quer levar uma facada dessa? Gostei. Essa caveira super real aqui, ó. Feita de papelão. Aqui, o bacana aqui é que as armas já vêm com o sangue da pessoa. Você mata a pessoa antes dela ser morta. É esse tipo de assassino que eu quero ser. Olha lá. Outra. Adoro esse conceito de esmalte vermelho da esposa. Olha só, um alicatinho de unha. Enferrujado. Isso aqui é ótimo pra matar as pessoas também. Usar como arma, sabe? Tipo, cortar o nariz. Aqui também tem uma parede lotada de cabelos. E cabelos, caso você não queira usar o seu. Tem esse aqui, que a modelo processou a marca. E a marca não quer mais mostrar o rosto dela. Isso que é uma velha real. Oi, passou o protetor errado, viu? Adorei essa aqui. Contrataram uma pessoa de 12 anos pra fazer o papel da velha. Esse modelo aqui, com certeza, não estava muito confortável com essa peruca. Foi, com certeza, o pior trabalho que ele já fez na vida dele. Isso aqui é pra ser Jesus Cristo? Porque tá parecido comigo, de barba. O que que é isso aqui? Quem em seu consciência usaria isso aqui? Tipo, ninguém quer ficar muito feio assim, né? Olha, que revoltado. Ele tá muito bravo, ele. Você levou um choque, amigo? Mordeu meu dedo, filho da puta. Safado. Sempre soube que os verdes eram safados. Esse aqui é tipo o professor de ciências tarado, sabe? Que sempre tá de olho em você. Parece a Xuxa, quando fez bronzeamento artificial. Olha, essa parede... Opa, esqueci de virar. Essa parede aqui é dedicada a fantasias infláveis. Todo mundo aqui já comprou, então está em alta. Tem um dinossauro perigosão. Você fica aqui com o rosto, né? Ninguém vê. Kardashian. Esse aqui que é quando, sabe, desligam as luzes e fica parecendo um negócio? Dançando, idiota. Tem a velha inflável. Mas ela tá inflável? Tem esse boneco de poço. Realmente eu gostei desse. Meu Deus, não tem preço. Deve ser de graça. Ai, adorei. Obrigada. Tem esse também aqui do lutador de sumô. Mas o cabelo também é inflável? Como é que... Como é que... Sabe balão de festa infantil? Tem. Super legal. Ai, eu amei. Olha esses infláveis do Luna e Túneis. Esse aqui é aquele lá que saía correndo, rosnando para todo mundo. Esqueci o nome. Tem esse também, ó. Que é um porcão. Eu não assistia esse. Ai, que legal. Esse aqui eu também não assistia. Mas era muito legal. Tem muitos. Ah, não. Não conheço. Tchau. Ah, não conheço. Luva de M&M. Luva de M&M. E roupa de M&M. E tem isso aqui de M&M. Isso é demais. Isso é demais. Isso também tem que pagar. Calma, eu tô perdendo o controle. Eu não sou tão louca assim, moça. Eu amo M&M. É tipo o meu chocolate preferido. Eu acho que eu vou pegar. Inclusive, o que é isso aqui? Caiola. Ai, como é que chama? É giz de cera. Você pode vestir de giz de cera com a cor da giz de cera. Isso é sensacional. Moça. Ai, não. Sem graça. Sem graça. Mini. Tá muito... Adorei isso aqui. Adorei. Tipo, fica... Mas não pra usar no Halloween. Tipo, eu usaria no dia a dia mesmo. Ó, Daphne, do Scooby-Doo. Você pode comprar a roupa dela assim. Ó, como fica legal. Eu posso ser ela. Porque eu tenho o cabelo ruivo. Eu nem vou precisar comprar o cabelo ruivo dela. Eu compro isso aqui. Eu acho que eu vou dela. Você também pode ser o Rick Morty. Ô, Selena. Desculpa. Você vai me desmonetizar o filme? O vídeo? Bruxa roxa. Não sei quem é. Ai, tem o Simpson. Olha isso. Que demais. Eu já fui Simpson uma vez. Adorei o rosto do cara aqui, ó. Tipo, que porra é essa? Tem o Scooby-Doo também, ó. O par. Amigos. Que paz. E tem aquele homem azul também, que eu não sei quem é. Uma bruxa roxa meio louca aqui, ó. Tá vendo? Tem essa mulher também. E essa? Essa, no caso. Olha só, pra completar aquela fantasia do Marshmallow, também tem a blusa do Marshmallow. Que bacana. Ah, não. Na verdade, isso aqui. Esquece. Ai, temos o policial sensual. Olha que muito freak o óculos dele. Tem a líder de torcida safada. Ai, se fosse brasileira, eu teria mais bunda. Olha só, mulher maravilha. Ué, mas o que é isso aqui, no caso? No caso, seriam as luvas dela, só. Se você acha que você vai se tornar essa aqui, ó, filha. Vai ter que gastar mais uns milhões de reais. Tem a mulher do Família Adams. Caso você tenha cabelo preto, você pode fazer duas tranças. Ela não precisa comprar essa coisa aqui de 70 mil reais. Mas a gente tem... Ai, o Fred! Eu amo o Fred! Que falso! Tem essa fantasia aqui do Chuck, malvada menina. Que ninguém usou ainda. Ela com uma faquinha de cortar pão. Uh! Adorei. Porém, todo mundo já usou na fantasia, já tá meio batida. Não quero. Ó, todo mundo usou, literalmente. Tipo, só tem duas opções aqui, ó. De toda essa parede, né, menina? Olha só, um palhaço boxeador. Eu nunca ia ter medo de um palhaço que use esse sapato. Tem esse palhaço aqui também, que eu achei muito amigável, porque ele dá doce de graça. Também esse palhaço aqui de cabelo verde, que atira. Atira umas pipoca pra tudo quanto é lado. Ah, esse é criativo, ó. Os Teletubbies. Você vira o próprio Teletubbie menina safada. Adorei. Adorei, porém, eu odiava a Teletubbie quando eu era pequena. Então, se eu vestir isso, eu vou entrar mais em crise existencial. Então, não. Descarto. Ha, ha, ha. Muito engraçado esse aqui, ó. O cara da quarentena. Antigamente, isso ia ser uma super fantasia diferenciada. Porém, hoje em dia, não mais. Não queremos ver você, tá? Fica bem aí, quietinho. Adorei essa versão mais nova do It, ó. Sem nenhuma ruga. Sem nenhuma expressão facial, ó. Tudo harmonização facial. Com umas pernas malhadas e tal. Bem legal. E a máscara. Aqui é o dente. Que ele tem o dente, né, de... De prédio aqui no frente. Kit da maquiagem certinho, ó. Inclusive, com esse negócio aqui, ó. Você não precisa fazer com o dedo. Você pode, literalmente, colar todas essas partes. Porque é tipo um adesivo, sabe? E aqui tem a fantasia. Que é bem feia, por sinal. Alguém tá precisando aí de uma tesourinha? De sobrancelha? Gente, que porra é essa aqui? Por que que alguém usaria isso? Tipo, isso é realmente uma arma? Você faria o quê? Você cortaria a pessoa no... É assim que esquartejam as pessoas? A policial malvada que prendeu essa moça aqui. E essa aqui... Essa aqui... Opa, essa aqui foi solta. Essa aqui que tá sendo presa... Mas, peraí. São todas a mesma? Meu Deus, que currículo, hein, mulher? Se você quiser ser presa, tem esse... Ai, olha. Booking number. Será que isso aqui é o Pix da mulher? Incrível, né? Isso aqui, do nada, tá virando um sex shop. Não sei onde eu tô entrando. Eita. Calma. Opa. Opa, voltamos ao mundo normal. Aqui um astronaut... Ai, eu quero. Eu quero. Olha, um capacete de astronauta, ele é duro. Ele não é que nem o que eu tenho. E esse aqui, uns faraó. Eu lembro do Jean de faraó na festa do Luba. Meu Deus do céu, ele parecia a Maria, mãe de Jesus. E esse aqui é um... O que é isso? O sapo? Que coisa horrível. Ah, esse aqui é pra ser a princesa. Princesa Leia. Não, essa aqui é a princesa. Não? Nenhuma. Nenhuma. Ai, que fantasia feia. Adorei. Eu gosto que a americana é tudo preguiçoso. Tipo, ao invés de vender a maquiagem, eles já vendem, tipo, o adesivo da maquiagem. Eu sou muito preguiçosa, então eu já compraria feita, sabe? Mas, claro, se você quiser fazer a maquiagem, tem uma parede lotada de opções aqui. Com coisas que você já pode fazer. Tipo, eles vendem todas as cores aqui pra você já aplicar na sua cara. Você não precisa usar a sua maquiagem natural, porque eu sei que é caro. Como vocês podem ver, ele já tem a cicatriz pronta. É só você colar na sua cara e fazer a maquiagem em volta, sabe? Pra ficar bem real. Tem vários tipos, ó. Inclusive cicatrizes, ó. Olha que bacana isso. Ó, chifre. Tem gente que não precisa nem colocar isso. Já tem de graça. Ó, pacto com demônio. O que é isso aqui? Ferida de cachorro. Isso aqui. O que é isso aqui? Ai, olha que legal. Você coloca isso aqui na sua boca e não respira, mas pelo menos isso ficou legal, sabe? Aqui, ó. Ah, isso é zumbi. Olha que bacana. Você coloca aí, você coloca a maquiagem em cima. Uns furos e uns arranhados de pernelongo. Esse aqui. Ai, tipo, como se cortassem sua garganta. Olha que bacana. Nossa, mas você já tá em decomposição aqui no processo, né? Tá no dia 70. Esse aqui. Ah, esse é o nariz do Trump lá que a gente viu. Aqui, ó. Com a verruga pra ser ela. Com... Isso aqui não é nada. Isso aqui mais chifre. Isso aqui é um chifre menor. Ai, olha que bonitinho. É tipo se você for um rei leão. Ou talvez um leopardo. Você pode usar esse aqui. Esse aqui, ó. Deveria, na verdade, vender com cola super blunder, né? Pra muita gente ficar quieta. Olha esse aqui, ó. Meio abóbora. Só que não. São... Eu adorei. Esse Photoshop mega falso. Texturização de pele. Pra você fazer uma coisa mais 3D, assim, sabe? Ó, spray de cor. Você não precisa fazer maquiagem no seu corpo inteiro. Você só passa o spray aqui, ó. Isso aqui é spray de cabelo. Tem várias cores também. Várias opções de cílios diferentes aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal. Provando vários desses cílios diferentes. Inclusive, tinha esse aqui. Tem vários tipos. Olha esse aqui demais. Tem umas máscaras aqui de The Purge. Adorei essa aqui, ó. Vem com o negócio da Estátua da Liberdade, ó. Bem. Eu gostei. Ai, esse aqui é demais, hein? Esse aqui dá um certo medo. Olha como o olho fica. Ai, eu tô chateada. Porque por mais que aqui tenham muitas opções boas, eu não vou negar pra vocês que eu ainda não me encantei com nenhuma. Nenhuma eu falei, nossa, é essa, sabe? Não. Eu, na verdade, sou libriana, né? Então, tipo, eu sou muito indecisa. Eu olho pras coisas e eu nunca tenho total certeza do que eu quero, sabe? Então, é... Eu vou dar mais uma voltinha. É bom que você não comprar nada, eu não gajo nenhum dinheiro, né? Ai, olha esse aqui, ó. Fantasia do It, ó. O menininho depois de morto. Tá vendo? Com o capuz amarelo. Vem a bexiga junto? Ai, vem a bexiga junto. Olha, completíssimo. Amei. Isso aqui é o coronavírus? O que que é? Ah, não, é uma caveira. Mas, peraí. Ah, é tipo coronavírus caveira. Você toca e vira uma caveira. Adorei o conceito. Tem alguns filmes também aqui da Disney, tipo Malévola, Spirit. Bacana, né? Ó, a Bela e a Fera, no caso, a Fera. Olha que lindo. E tem a unha de cada tema. E um spray. Um spray? Ah, é um spray de Cruella. Pra quê? Metade do seu cabelo fica preto e metade fica branco. Ah, achei genial. Você também pode ir de grudo, meu malvado favorito. Aqui é a jaqueta dele. Aqui é o cachecol que ele usa. Uh. Tem também algumas coisas de videogame aqui, ó. De Fortnite. Ó, todos os personagens. O Dungeon. Dungeons and the Dragons. E tem Dungeon, que é o homem esperto, sábio. Tem também esse desse videogame aqui, ó. Vem com a Chavona. Que demais. Tem dessa também. Vem um anjo. Amei. Eu não conheço nada, tá? Mas só tô falando por review. Adorei esse aqui, ó. Homem forte. Ai, tem até um raptor, gente. Lembra dele? Eu não. Esse aqui, ó. Também, o homem chifrudo. Que é esse aqui. Me julguem. Eu nunca assisti esse filme. Mas tem essa fantasia aqui também, que eu achei super legal. Que eu acho que é a praga. Ó. Tem aqui a máscara. O chapéu. Tem literalmente tudo. Eu achei de bastante qualidade. Eu super me vestirinha mesmo, sem saber o que que é. Tem aqui até o negócio de veneno. Mas também tem o livro dele. Não sei o que significa. Vocês devem saber. Tem a versão feminina também, ó. Tem ela meio brava. E tem ela mais simpática. Esse colar que brilha do escuro. Esse sticker. Que é tipo um pau. Tem esse negócio que você coloca na boca. Talvez você morra eletrocutada. Mas vai valer a pena. Porque sua boca vai brilhar de várias cores. Mais um bilhão de coisas aqui desse lado. Que é uma parte mais infantil. Tem a versão pra... Tem basicamente a versão de tudo. Só que mini. Ai, um mini chucky. Ai, um baby shark. Tem até a Moana. Ai, que coisa mais linda, menininha. Ai, jogador de futebol. Futebol americano. Tem as pistas de blue. Vocês lembram de as pistas de blue? Quem assistiu a Nickelodeon? É bizarro a quantidade de coisa que tem nessa loja. Tipo, se eu parar pra falar de cada um, eu vou fazer um vídeo de três horas. Puta, que me pariu. Eu quero comprar tudo. Eu nem tenho um filho, mas eu quero comprar pra quando nascer, entendeu? Aqui tem alguns acessórios que você pode levar. Como copos, canecas diferentes. Do seu filme preferido. Tem também uns dedos. Porque tem gente que gosta, né? De comer como salgadinho. Algumas cartas pra você jogar também. Dos seus jogos favoritos. Filmes favoritos. E tem quebra-cabeça. Umas coisas mais psicológicas. Uns colares mais... Eu não tô gravando você. Oiê! Tik Tok. Meu Deus, o que você tá fazendo aí embaixo? It! Com licença. Ai, eu adorei e odiei essa área de famosos psicopatas e palhaços. Mas tem um cachorro ali atrás que é muito peludo. E eu quero muito morder ele. Só que a dona me viu. Então eu fiquei meio sem graça. Uma ruiva sendo outra ruiva. Combinou comigo. Combinou com a minha roupa, ó. Gente... Eu nasci pra ser que nem homem. Ai, meu Deus. Eu tô tendo crise de identidade. Chega. Eu tô virando muitas pessoas. Meu Deus, isso aqui é muito legal. Você pode mudar. Literalmente. Levar um shopping, ó. Vários tipos. Tá precisando fazer uma hidratação no cabelo, né? Algumas fantasias de Stranger Things pra vocês que são fãs. Tem também a Eleven. Já com o macacãozinho dela. Com a mão. Aqui também tem a maquiagem certa pra fazer a Anabelle. Já com o cílio certinho. Todas as cores que você vai usar. Pra quem é fã de Friends, também tem alguns broches aqui, ó. Ai, achei esse aqui assustador, hein? A Bobora é um assassino. Ai, que demais. Também tem a área do Bob Esponja. Você pode colocar pra sua cabeça ficar quadrada. Aqui tem a espátula dele pra ele fazer o Hambúrguer de Siri. E aqui também tem a roupa dele. Meu Deus do céu, vai ser tipo duas caras do Bob Esponja. Tipo, aqui na barriga e na cabeça também. Se você for um adolescente selvagem, você também pode ser sim um Minecraft. É só você colocar essa roupa média inflável. E eu achei incrível. Se eu fosse um pouquinho menor... Quer dizer, eu sou menor, né? Será que cabe isso em mim? Eu posso, inclusive, ser isso. Eu literalmente não acredito que eu estou prestes a escolher a fantasia de um menino de 12 anos. Olha só. Tem banana de pijama. Ah, não. É Fortnite também. Mas achei demais. Pode ser banana de pijama. Tem também o biscoitão do Fortnite. Meu Deus. Pra quem é fã de Fortnite, isso aqui tá sensacional. Tem uma sessão Fortnite aqui, pelo amor de Deus. Ó, pra quem é fã de Monster High. Eu vou até passar rápido pra você pausar, caso você queira ver. Uia! Nossa, essa menina tá mais maquiada que eu. E até as maquiagens... Meu Deus! E tem um bicho morto aqui, um rato. Você precisa de ajuda, senhor? Você precisa de ajuda? Eu nasci pra essa fantasia infantil. Olha o conceito. O loirodonto chegou aqui, ó. Nas lojas de Halloween. Essa é a melhor fantasia que eu já vi de Alien. Porque ela brilha no escuro. Olha isso que demais. A máscara brilha no escuro e isso também brilha. Eu amei. Eu amei. Se não tivesse a máscara, eu comprava pra ser. Porque, tipo, apesar de eu mostrar muitas máscaras, eu não consigo ficar muito tempo com ela. Começa a me dar ansiedade, sabe? Porque eu não consigo respirar direito. Tem uma galinha pintadinha também. Isso aqui é o Trump? De bebê? Eu não entendi. O cientista maluco. Ai, que demais. É só colocar uma sujeira na cara e você tá pronto. Aqui também tem uma parte que é decoração pra casa. Tem até uma jarra de sangue. Eu não sei da onde eles conseguiram tanto sangue, assim. Acho que foram matando muitas pessoas. É por isso que Los Angeles não é uma cidade de superpopulação. quando você tá pagando 200 mil reais naquele frasquinho de sangue. Essa jarra aqui tá custando quanto? 19 dólares. É bem caro. Mas você vai ter pro resto da sua vida. Ai, olha só que legal. Isso aqui é tipo um projetor, gente. Imagina isso no seu quarto rodando à noite. Meu Deus do céu. Sensacional. Por que que esse palhaço pequeno? Por que que isso me daria medo? Isso eu posso chutar. Olha, The Haunted House. Sabe aquela série do Netflix? Não. Mentira, não é Netflix. É da Disney. Mas eu achei bem bacana. Olha isso aqui. Que chique. Que luxo. Luxo. Vocês conseguem ver o rosto da mulher aqui? Então, você bebe aqui dentro na anela dela. Não sei se eu gosto desse conceito. Mas, ó. Tem várias coisas legais. Aqui achei bem astrológico. Ó. Tem vários copões. Achei sensacional. Será que eu tô tampando o microfone? Eu não sei. Enfim. Você compra essa máquina e isso aqui. E aí dá o efeito de fumaça saindo assim. Tipo, tá pegando fogo, sabe? Bacana. E esse aqui, ó. Fog Timer. Ah, você também compra aí. Ah, é por isso que é mais fácil botar fogo na sua casa. Porque vai ser mais barato. Isso aqui, umas luzes pra você colocar no seu jardim. Ela é roxa, no caso. Tem roxa, rosa, azul, rosa, color, green. Aqui, ó. Outras luzes diferentes cores. E também tem essa caveira que pega fogo roxo. Adorei. Super Tumblr. Olha que legal. Esse aqui, ó. Isso aqui é tipo uma luz. Ó. Que merda. Aqui. O que é isso aqui? Ai, olha. Tem um homem grandão. Que pode ficar no seu quintal, ó. Ele fica segurando isso e isso. Achei genial. Adoraria ter um grande quintal pra colocar esse homem. Se eu colocar ele em casa, eu saio. E todos os móveis também. Resolvi parar aqui nesse espelho pra espremer uma espinha. Porque ela tava me incomodando no vídeo. Só que ficou pior. Ai, cara. Tô muito chateada porque eu não acho nada aqui. Eu voltei pra sessão de máscaras aqui. Tem até umas legais. Olha essa. É neon e tal. Eu ali. Tem tudo. Tem várias opções aqui. Só que eu não quero escondida, entendeu? Tipo, eu vou atrás dessa máscara e ninguém vai reconhecer. O que é isso? Tem uma mão debaixo do rosto? Pô, que coisa estranha. Ninguém tem esse formato de corpo. Desabafo. As coisas que eu acho legal, elas vão me esconder, entendeu? Eu quero mostrar um pouquinho mais do meu corpo. Não que eu seja safada, nem nada. Mas eu queria um pouquinho que fosse criativo, legal, diferente. Ninguém nunca usou. E também um pouquinho sensual. Porque a gente precisa, entendeu? A gente é nova, jovem. Tem que aproveitar. Vou sair daqui dessa loja aqui chateada. Ok. Não tem mais nada que eu possa fazer. Não, nem essa. Chega. Vou embora. Olha isso aqui, que chique. Ai, narigão. Adorei. Essa aqui também, ó. Qualidade. Ela é bem pesada, por sinal. Eu gosto de máscara pesada. Essa aqui também, ó. Pratolândia. Gente, eu aqui na fila não percebi. O menino pegou a máscara do marshmallow e ela fica assim. Acesa a balada. Amei. Ótima compra, viu? Umas meias meio ensanguentadas aqui. Super realista. Agora eu literalmente tô indo embora com uma marca de espinha. que eu tirei. E chateada, porque eu não achei nada. Absolutamente nada que me comovesse, que me emocionasse, sabe? Nada que... Enfim. Chateada. Eu sou uma pessoa muito... Nossa, que bonito, né? Essa luta. Eu me cobro muito, sabe? Então eu quero que seja uma coisa diferente. Mas eu não achei nada que as pessoas nunca usaram na vida inteira. Ai, não sei. Não sei o que vai ser de mim. Eu espero que ninguém me convide pro Halloween de nada. Porque eu não vou ter roupa pra ir. Mas, meu Deus, olha isso. Pelo menos tem uma pizza aqui, né? Pra gente se alegrar. Pelo menos Deus tá no meu vídeo, né? Ali atrás. Se eu achar alguma fantasia em algum lugar, eu conto pra vocês depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em like. Se inscrevam no canal. É muito importante pra mim. É importante pra minha carreira de youtuber. Um beijo grande pra vocês e até mais. Bom Halloween. Se deseja bom Halloween, tipo, isso significa que a pessoa vai morrer.